Bibo Talk apresenta o BTCast Plus. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast Plus, o de número 16. Eu sou o Rodrigo Bibo e estou aqui com o Cacau Marques. Esse podcast está sendo gravado por quatro pessoas, mas para o Igor e o Miguel só são três. Ué, que isso? É trindade? É porque para você e o Vitor somos a mesma pessoa. Ó, é verdade. Ai, caraca, mano. Ninguém vai entender essa, hein? Vamos ter que explicar isso depois. Vamos lá, vamos lá. Estamos aqui com o Igor e o Miguel. Sou o Joe, estamos aqui de novo. E vamos que vamos porque cultura é treta. Olha aí. E estreando aqui no BTCast Plus, o já da casa Victor Fontana. Opa, na dúvida entre Carson e Nibur, fique com Tim Keller. Ó, olha aí. Joia demais. Mas vem cá, Cacau, explica essa treta aí para os ouvintes, porque eu odeio piada interna em podcast e a galera não explica. E como se a gente fosse obrigado. Explica essa treta aí. Vamos lá, vamos lá. Não, é o seguinte. Por algum motivo que eu não sei qual, o Igor salvou meu telefone no WhatsApp com o nome de Victor Fontana. Mas depois ele já mostrou que as fotos são parecidas no WhatsApp, a do Victor e a minha. Aí ele salvou. E aí eu mandei uma mensagem para ele quando ele estava lá em Brumadinho, né? Dizendo que estava orando por ele e tal. E ele respondeu com áudio falando, pô, Vitão, obrigado, cara. Estamos aqui no trabalho, olha por nós. Aí o que eu pensei? Eu pensei que ele tinha mandado essa mensagem para várias pessoas. E ele mandou, chamando de Victor mesmo. Deixei quieto. Mas aí depois ele me chamou de Victor algumas vezes. Aí eu falei, caralho, mano. Ó, Cacau, você tinha a chance de me queimar aí. Você não me queimou. Não é? O mais esquisito foi o seguinte. Eu já tinha alterado o nome. Não sei o que eu fiz aqui. Eu tinha que salvo o nome do Cacau de Victor. Aí, tá, já tinha alterado. Tinha 200 anos já. Cara, aí eu abri o Keller Bibotalk, que é o nosso grupo aqui. E toda hora é Victor Fontana e Victor Fontana. E na minha agenda já está normal, velho. Deu um bug. WhatsApp Web. WhatsApp Web, ele não muda, né? Não muda, velho. Demora. Agora já está beleza. É, o meu nome é Dejair. Facinho de confundir com o João do Caminhão. Ai, ai, ai. Mas tá aí, agora vocês entenderam a piada, né? Gente, estão aí. Capítulo 16. Um baita capítulo. Muito grande. Vamos ver até onde a gente consegue ir aqui. A gente não promete passar pelo capítulo inteiro, tá? Mas é o capítulo... Eu acho que em termos de engajamento cultural dessa quinta parte do livro, é um dos capítulos principais. Porque o Keller vai trazer aqui os modelos, né? Os modelos do relacionamento da igreja com a cultura, né? De Cristo com a cultura. Galera, vamos falar aqui os modelinhos do Niebuhr, porque por mais que a galera já teceu críticas ao modelo de Niebuhr e tal, e até atualizações, digamos assim, o modelo dele, se eu não me engano aqui, se eu lembro bem da leitura, é... o modelo dele continua ali. Porque é como se ele tivesse sedimentado essa discussão de Cristo e a cultura. Acho que vale a pena a gente só pelo menos citar aqui os modelos do Niebuhr, o que vocês acham? Ou a gente parte já para os modelos, para a leitura do Keller, para a gente ganhar tempo? Não, tem que falar. Não, podemos citar, porque é sempre primeira vez para alguém, né? E querendo ou não, mesmo que tenha crítica em cima, o próprio Keller traz algumas perspectivas críticas aqui, mas ele estabeleceu um esquema que acaba fundamentando o diálogo, né? Você não precisa concordar, mas se a gente parte dali, a gente pode colocar, acho que fica mais esquematizado, né? Como qualquer tipo de modelo para qualquer coisa, né? Então, vale a pena, né? Ainda que o Keller reconhece que os modelos são bons, né? Para a gente perceber um pouco as coisas, né? Legal. Tá, gente, para você que não conhece, o Richard Niebuhr, quem foi o Richard Niebuhr? Não lembro, quem que pode me dizer aí? Foi um teólogo americano, né? Isso, um teólogo americano, deu vários anos, ele lecionou lá em Yale, teve uma influência muito forte dentro da tradição da neortodoxia, né? Tem o irmão dele também, que não pode confundir. Exato, exato, não pode confundir. Não pode confundir. E o... Como é que é o nome do irmão dele? Reinhold. Reinhold Niebuhr. O Reinhold é o cara da oração da serenidade, que a gente não sabe se é dele mesmo ou se não é. Põe na conta do Lewis. Põe na conta do Francisco de Assis, tá tudo certo. Tem uma controvérsia se a oração da serenidade é do Reinhold Niebuhr ou se não é, entendeu? Aquela oração que se faz no Alcoólicos Anônimos, ó. Ó, interessante. É, o nível teve muita influência do personalismo também, na filosofia, do existencialismo. Teve uma influência também aí sobre alguns caras que o Vitor ama, o pessoal aí da teologia pós-liberal aí, da teologia narrativa de Yale, né? Então... Mas era um cara crente, então? Crente, crente. Crente, então tá bom. Eu só leio crente isso aqui, brincadeira, é sacanagem. Comparado com os caras que tem aí, era bem crente. Comparado com os Batista que o Vitor conhece aí em Sol de Flores, tá bom. É, o pessoal é um pouco crítico a ele, principalmente por causa de alguns empréstimos, ele do Poutilis, né? Então o pessoal acha que às vezes ele flerta, assim, às vezes com... Ah, mas o pessoal critica o Poutilis e nem entendeu, vamos lá. O Nieburo, então, ele diz o seguinte, ó, ele apresenta cinco maneiras básicas de relacionar Cristo com a cultura. A primeira, Cristo contra a cultura. Modelo de afastamento, em que se dá um distanciamento em relação à cultura e um mergulho na comunidade da igreja. É aquela velha ideia, né? Cultura, tudo demônio, não pode, isso é coisa do mundo. Dá pra fazer essa leitura bem simplista, né? Pra galera entender bem. Isso me lembra muito a abordagem lá do Abraham Kuyper quando ele falava de diálogo e antítese, né? É que nesse caso aí, porque ele, claro, a visão do Kuyper tinha aquele elemento da graça comum, depois vai ser abordado aí no modelo transformacionista, né? Mas na verdade a ideia era o seguinte, é que se você tem uma estrutura, na realidade, que foi afetada pela queda, a reação e a cultura, obviamente, tá subserviente a um homem caído e é produzido por um homem caído, então o cristianismo tem que estar sempre em reação à cultura, né? O Kuyper, ele não acreditava só em antítese, ele acreditava que havia diálogo também, porque tem graça comum na estrutura, mas essa postura é uma postura sempre reacionária nesse sentido, né? Ela tá sempre contra a cultura o tempo inteiro, né? Afastamento mesmo do campo cultural, né? Legal. O segundo modelo, Cristo da cultura, modelo de acomodação que reconhece Deus trabalhando na cultura e busca maneiras de ratificar este fato. Cristo da cultura, e aí? Esse seria, na visão do Nibur, a visão oposta, né? Que aí já seria da identificação do Cristo com a cultura, né? Então, essa valorização não só das manifestações, mas dos movimentos também culturais e das tendências a partir de uma ótica de Cristo agindo nessas coisas, através dessas coisas, né? Mas de uma maneira bem mais radical do que simplesmente pensar, por exemplo, na graça comum, como o Igor colocou agora, né? Não é só um aspecto de graça comum, é de quase que uma onipresença de Cristo ali, né? Não sei se eu posso falar nesse tom, assim, mas é por aí. É como se Jesus tivesse entremeado na cultura, em cada aspecto dela, né? E é uma postura... Entremeado? Caraca! Entremeado, velho! Bonito? Nunca ouvi, nunca ouvi. Pensa no Stênio Marcius e na música O Tapeceiro, e aí você vai entremeando os fios até terminar a obra de tapeçaria. Em inglês seria o Embedded, né? Tipo, incorporado, né? Embebido. Isso, isso. Exatamente. O Stênio te daria um tapa na orelha agora por você ter usado a música dele pra comparar com o Cristo da cultura. Eita! Principalmente na pegada que o Stênio tem estado nos últimos anos. Exato, exato. É o Cristo embedado, então. Embedado na cultura. Boa, boa. É uma perspectiva que acaba batendo um pouco, não só, né? Não só, mas acaba também batendo um pouco no que era a teologia liberal ao qual a neortodoxia dava uma resposta, de certa forma, né? Então, o Nibor, ele tem um afaçamento dessas duas primeiras. Ele não... Na verdade, ele tem um afaçamento de várias, né? Mas essas duas primeiras parecem ser as mais complicadas pra ele, assim. Pelo menos as mais ingênuas, não sei. Cara, eu acho que a gente podia pensar em exemplos, né? Por exemplo, no Cristo contra a cultura, eu acho que um exemplo contemporâneo que nós temos é a opção beneditina, né? Do Rodreher, o Benedict Option, né? Que deu o que falar nos Estados Unidos e foi traduzido pro português. Em que o Dreher, que é um teólogo ortodoxo, né? Da igreja cristã ortodoxa. Ele fala assim, não, cara, guerra cultural nos Estados Unidos, no contexto americano particularmente, mas é claro que isso tem implicações pra além de, né? Os cristãos precisam encarar que nós perdemos a guerra cultural. E talvez, nesse momento, a melhor opção pro cristianismo é se retirar da arena pública. Em inglês, ele chama de withdrawal, né? Você recua da arena pública e cria comunidades intencionais cristãs, onde você preserva a fé cristã. Por isso chama opção beneditina, né? Porque é inspirado no modelo beneditino monástico, que teve o mesmo problema em Roma, né? Depravação e tudo. E aí ele falou, ó, se a gente não criar um ambiente onde a gente cultiva a fé cristã, um dia a cultura vai querer saber quem eram esses cristãos e a gente se perdeu, se dissolveu no secularismo, né? Então a ideia é se retirar da guerra cultural. Então é meio como Cristo contra a cultura, né? Você faz um withdrawal, você recua, né, da arena pública. E o Cristo da cultura, acho que o exemplo do cacau foi brilhante, assim, basicamente a gente percebe esses traços no que a gente chama de liberalismo teológico, né? Que é praticamente uma síntese, assim, de cristianismo com a cultura. A cultura, Deus está de alguma maneira e Cristo está presente no espírito do tempo, né? No zeitgeist, né? Então a gente começa a olhar para a cultura como, vamos dizer assim, mediadora da revelação divina, né? E não mais para a escritura, eu acho que é por aí. Muito bom. O Cristo acima da cultura. Modelo sintético que defende por meio de Cristo a complementação do que há de bom na cultura e uma construção em cima desses aspectos positivos da cultura. Esse é difícil, hein? Esse eu tenho dificuldade de localizar teologicamente, confesso para vocês, assim. É, o exemplo clássico que até o Nibur dá também no livro é do Tomás de Aquino, né? Essa visão, assim. Ah, é a redimir a natureza, né? A ideia de redimir a natureza. É. Ah, interessante. Quase que a possibilidade de você alcançar essa redenção, né? Através de formas mais altas mesmo, né? De expressões, assim. Seria isso, mas é mais difícil mesmo. Eu acho que é como se fosse assim, o cristianismo tivesse condições, ou a igreja, seja lá o que for, né? Tivesse condições de acender a cultura, né? Você acende, né? Você eleva os aspectos que são considerados positivos da cultura. Exato. É bem tomista isso mesmo, é bem tomista. Porque a visão tomista era essa mesmo, né? De Cristo e a igreja como uma instância superior. E você tem... Cara, você vê isso muito na... Sabe onde você vai ver muito isso? Ah, me lembrei. Aí você vai ver muito isso na doutrina social da igreja, cara. Na teologia católica. Porque o princípio de subseariedade do pensamento católico é de uma estratificação. Então você tem Cristo na parte superior, depois a igreja. Aí depois você tem família, o Estado. Aí você vai estratificando os vários níveis sociais. E a ideia é você levar essas instâncias, né? Pra Cristo, né? Então isso... Acho que um ponto de convergência aí com esse ponto 13 é a doutrina social da igreja, cara. Que é bem tomista. Ela é explicitamente tomista, né? A DSI, né? Da igreja católica. O quarto modelo é Cristo e cultura em paradoxo. Modelo dualista que vê os cristãos como cidadãos de dois reinos diferentes. Um sagrado e outro secular. Qual é a diferença desse e do primeiro? Fiquei confuso. Que o primeiro é Cristo contra a cultura, né? Que é um afastamento. Teologia dos dois reinos, essa quatro aí, não é? O primeiro rejeita a cultura totalmente, né? Faz esse apego a Cristo e a sua revelação específica e tudo mais, né? Especial. Esse já vai dizer que Deus está atuando nesses dois reinos, né? É a visão de Lutero lá, né? Da mão direita e a mão esquerda, né? O reino espiritual e secular. É, isso mesmo. É. Então que Deus está agindo de uma forma por essas ordens estabelecidas por ele, né? Na criação, nos governos institucionais, humanos e tal. E a família, né? E o outro lado agindo através da igreja nessa ação redentora dele, né? Na outra mão de Deus. É, se você for pensar no desenvolvimento religioso protestante aqui nos Estados Unidos, que influencia muito o que o Brasil é e tal, lá no Cristo contra a cultura, você pode pensar nessas seitas retirantes mesmo. Quase com rânicas, se você quiser. Exato. E esse quarto modelo, eu até identifico ele mais com o sentimento sulista, fundamentalista predominante entre os protestantes sulistas aqui dos Estados Unidos, do que propriamente a teologia luterana, que é um sentimento muito parecido com o sentimento do peregrino. A ideia de que, tipo, o mundo é uma porcaria, mas você está aqui, o que você pode fazer? Sabe? Então, você está aqui, mas você não pertence, você é um alien, você é um eterno estrangeiro nessa terra diferente na qual você está temporariamente. A versão mais sofisticada, mais intelectualizada, que equilibra melhor esses pontos, é a versão luterana, de fato. É, tem o Michael Horton também, que tem uma tendência, tem até um artigo dele aí, The Times. Ah! É, apesar dele ser reformado, né? Mas aí a gente está falando de uma versão sofisticadíssima da ideia de peregrinação. É o Van Drunen, né? Tem a turminha aí. Tem um artigo, cara, tem um artigo quentíssimo, inclusive, sobre esse debate, que foi publicado. Não tem, cara, é um negócio que valeria a pena botar isso em português, cara. Foi um artigo que o James Smith escreveu, acho que isso foi em... Cara, depois eu vou até dar uma olhada aqui. Mas ele escreveu, chama Reforming Public Theology, Two Kingdoms or Two Cities. Cara, esse texto foi muito bom do Smith, cara. E ele meio que faz um contraponto, assim, a questão dos dois erros. E tem lá o livro do... Ah, você sabe, Vitor. Lá do RTS, como é que é o nome dele? O nosso amigo, o Laô. Me lembra aí, gente. Que escreveu... Não é mal, não posso ajudar dessa. Teologia do... Escondido Theology. É do John Frame. John Frame. John Frame. Descondido Theology. Descondido Theology é a Reforming Response to Two Kingdom Theology, do John Frame. É a teologia escondido, né? Uma resposta à teologia dos dois reinos do John Frame também. Foi meio que um posicionamento dele contra a teologia dos dois reinos. Porque é muito essa proposta aí, né? Que tem uma origem luterana, mas tem as versões mais... É, porque o que acontece com esse tipo de resposta à cultura é que, assim, a gente tem versões... Quando eu falo que são versões sofisticadas, elegantes, é que eu acho que dentro de um determinado equilíbrio, você tem até genialidades ali no meio. Eu acho Lutero um tanto genial nesse aspecto. Só que, quando você mistura esse tipo de reação à cultura com determinados tipos de teologia populares predominantes que existem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como, por exemplo, o dispensacionalismo nas suas formas mais clássicas, você chega a algumas respostas finais um tanto problemáticas pra igreja e pro nosso desenvolvimento de ministério. Você pega, por exemplo... Eu vou dar um exemplo bem poeril, mas tem um pastor aqui que é super famoso, que é o David Jeremiah. É um desses pastores de rádio, né? Que fazem muito sucesso com as velhinhas aqui nos Estados Unidos. Qual que é a ideia do cara? A ideia dele é assim, você tá na cultura, então você evangeliza, mas não faça muita coisa não, porque você está esperando o seu arrebatamento. E ponto final. No Brasil, isso eu acho que já não é mais tão comum, mas quando a expectativa do arrebatamento era uma coisa, assim, muito intensa, eu tenho amigos que... Aliás, eu tenho testemunho de um amigo muito próximo que ele é o único cara da igreja dele que fez faculdade, porque todos os outros da idade dele diziam, não, Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, você vai fazer faculdade pra quê? Então, assim, essa ideia de peregrinação temporária neste mundo, que é um mal necessário, isso pode ser feito de maneira extremamente saudável e elegante, ou dependendo do tipo de teologia que você mistura com isso, especialmente nos ciclos mais populares, no banco da igreja pode virar uma algazarra, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Mas esse caso aí é mais o primeiro aspecto, não? Não, não sabe porquê... Eles que negam, por exemplo, o ensino formal... Não, não, não sabe porquê, Cacau. Mas é aquela história, é o que o próprio Nibur fala, não existe um modelo fixo, uma pessoa que tá naquele modelo, né? Aliás, esse é o grande problema dos modelos, o problema do modelo é que, assim, a pessoa transita entre essas coisas o tempo todo. Nesse caso específico dessa pessoa que eu tô pensando, mas também do David Jeremiah, por exemplo, ele não defende uma total ausência do cristão na cultura, porque ele tá brigando pra não ter aborto, ele tá brigando pro político, aqui no caso dos Estados Unidos, pro político eleito ser um cara republicano e não democrata. Então ele tá presente ali na cultura, só que, assim, estar na cultura é um mal necessário. Não se esforce demais, porque o arrebatamento tá chegando. Nós somos estrangeiros numa terra estrangeira, entendeu? É essa ideia de paradoxo mesmo, sabe? A gente tem um cara próximo da gente aqui do BT Cast que é explicitamente, defende a visão dos dois reinos, que é o Tiago Suriana. Ah, legal, não sabia. Escreve sobre isso, inclusive, no blog dele, tá? E ele fala bem, ele é um cara que conhece bem dois reinos. E a visão bem luterana mesmo, que ele é luterana. Isso, é uma representação bastante fiel do que é dois reinos, o Tiago faz. Mas essa representação que eu fiz do David Jeremiah não é uma representação... Assim, pra deixar bem claro, não é uma representação fiel do que é dois reinos. É dois reinos já misturado com uma série de outras coisas, de gente que transita entre vários modelos, porque ninguém é puro um modelo só desse negócio. Porque eu acho que essa preocupação é importante. Na verdade, existe muita gente vivendo a teologia dos dois reinos na igreja hoje. O camarada, por exemplo... A gente tem que fazer uma análise se isso é legal ou não, mas assim, quando o cara pensa que não existe um modo cristão dele se colocar na universidade, dele se colocar nos espaços ditos seculares, mas que ele pode jogar o jogo da esfera secular sem nenhum tipo de iluminação a partir daqui da graça especial e tudo, eu suspeito que isso possa criar uma relação secularizada com a vida, assim, sabe? Secularizada, não tem outra explicação assim pra mim, não. A gente pode acabar falando, a gente fala muito isso no âmbito de produção cultural, por exemplo, estudo, escrita e tal, mas também tem na própria maneira da gente lidar, por exemplo, nos negócios, né? Ah, exatamente. Existem formas cristãs de você pensar o negócio, mas a grande maioria dos nossos empreendedores cristãos nas nossas igrejas, de pequenas empresas, médios e empresas, eles agem no mundo secular como qualquer um. Não digo eticamente, moralmente, entendeu? Ou cometendo crime, ou simplesmente, assim, a sua visão... É, são as categorias de competição, né? Enfim. Exato. Isso aí, isso aí, Cacau. Exatamente. Um bom exemplo. 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 Gente, estamos só analisando o Niebuhr, tá? A gente nem começou no Keller ainda. E o último modelo do Niebuhr é Cristo transformando a cultura. Modelo conversionista que busca transformar cada parte da cultura por meio de Cristo. Vamos dominar, vamos tomar posse. Sete reinos e sete montes, seria? Cara, pois é. Eu acho que isso aí tem matizes dentro desse ponto 5 aí. Não dá pra falar de uma coisa só assim, não. Tem várias matizes. Tem uns casos mais extremados, dominianista mesmo, assim. A gente chama Constantinianista, de domínio da cultura. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Teonomista. Teonomista e tal. Mas tem espectros aí que estão mais próximos aí que estão mais próximos, talvez, de uma abordagem do How to Change the World, do James Davidson Hunter, né? Do Faithful Presence. Da presença fiel na cultura e etc. Sem pretensões triunfalistas e tal. Eu acho que tem... Aqui nesses cinco tem que fazer uma régua que eu acho que tem espectros distintos aí. Tem os mais extremistas e eu acho que tem os mais moderados. Mas enfim. Dá pra falar um pouquinho aí, um pouquinho, Cacau. Se você quiser dar uma definição ou o Vitor, eu acho que ia ficar legal. Uma coisa que a gente pode pensar dessa coisa entre o quarto modelo e o quinto modelo, esses dois últimos que a gente tratou, é que se você pega o próprio exemplo que eu dei da questão do aborto, que é pra falar de uma questão que tá todo mundo querendo mexer aí. Tem gente que vai protestar contra o aborto, vai tentar mexer nessa causa e tal. De uma perspectiva de um ponto, partindo de um ponto de partida. Você não pode partir do ponto de chegada, mas enfim. Partindo de uma perspectiva de dois reinos. E às vezes o cara vai fazer a mesma ação. Você tá lá, um tá um do lado do outro, segurando a mesma placa. Segurando um do lado do outro, fazendo o mesmo protesto. Segurando a mesma placa, mas com uma perspectiva de transformação da cultura a partir de uma visão de Cristo transformando a cultura. Então, pode acontecer uma, pode acontecer outra. Se você pega, por exemplo, a pregação evangélica clássica aqui dos Estados Unidos, década de 60, 70, é o seguinte. Pregue o evangelho, não é nem o evangelho, pregue o plano de salvação. O resto é resto, né? O resto é resto. Só que esses caras têm ali alguma atuação política, não sei o que lá. Se você pegar a atuação dessa mesma linha tradicional, os herdeiros, desses pregadores da década de 60, 70, às vezes os herdeiros sanguíneos mesmo. Posso falar do Billy Graham e do Franklin Graham. Você vai ver uma mudança drástica de ponto de partida, na qual o cara enxerga que existem elementos da cultura cristã que precisam permear a sociedade para transformá-la. A filha do Billy Graham, quando os aviões batem no World Trade Center no 11 de setembro, ela vai lá e escreve, entre outras coisas, numa carta um tanto infeliz, numa carta que tem algumas declarações que não fazem muito sentido, entre outras coisas ela diz que um dos problemas que levaram a América a estar passando por essa crise foi deixar de orar nas escolas. De novo, eu estou trazendo isso para um plano muito prático, para um plano muito da realidade, com exemplos reais e concretos. Que aí, quando você vai olhar, você fala assim, mas essa pessoa, ela é quatro ou ela é cinco? Ela está numa cultura em paradoxo ou ela está querendo transformar a cultura? Ela mesma nunca parou para fazer essa deliberação. Ela transita entre essas coisas. E mesmo quem faz essa deliberação, como o Igor apontou, existem matizes dentro do que é acreditar que Cristo transforma a cultura. Cristo transforma a cultura porque a gente tem um monte de profissionais que são cristãos e levam esse cristianismo para o ambiente de trabalho? Ou Cristo transforma a cultura porque a gente aprendeu a votar e a gente vai votar em políticos que são cristãos para implementar um determinado tipo de política que favorece a igreja? São duas abordagens completamente distintas, mas com uma visão transformacional da cultura. É, porque de certa forma, quando você pega, por exemplo, o próprio Tim Keller escrevendo um livro sobre trabalho, por exemplo, ele está abordando uma questão cultural a partir de uma visão cristã. Ele está tentando transformar uma cultura também, que é uma maneira mais branda, talvez, em relação a essa questão que você colocou. E sobre as pessoas estarem transitando e terem matizes diferentes, ele diz isso no livro, que os modelos, inclusive, eles são limitados, mas a própria limitação é uma virtude, porque ela mostra como a gente precisa também olhar caso a caso, olhar as questões, não simplesmente aderir um modelo extremando as conclusões dele, mas olhando dentro desse modelo qual é a melhor perspectiva, a melhor abordagem. E o próximo capítulo vai falar que todos os modelos são certos e todos eles estão errados. Como ele costuma fazer, né? Gente, vamos entrar então aqui nos modelos que o Keller propõe, tá? Primeiro modelo, o modelo transformacionista. Aqui ele cita Kuyper, né? O Igor está em casa aqui. Gente, então, do pensamento transformacionista, esse modelo que ele chama de transformacionista, né? Ele parte muito do pensamento neocalvinista, influência aí de Abraham Kuyper. Obviamente, vale muito a pena dar uma lida aí no livro Calvinismo do Kuyper, que ele, basicamente, o livro não é um livro de soteriologia calvinista, é um livro sobre cultura, é um livro sobre como, para o Kuyper, né? Ele teve uma experiência muito forte de redescobrir o calvinismo no interior da Holanda, inclusive. Ele era um liberal, né? Teve uma formação teológica liberal. E ele foi nomeado, porque naquela época a Igreja Reformada Holandesa era uma igreja estatal, né? Então, ele foi nomeado como um funcionário público para ser pastor numa igreja no interior da Holanda. Chegando lá, os membros da igreja eram muito crentes, leitores da Bíblia, pessoas muito fervorosas. E olharam para o pastor, poxa, falou, nosso pastor não é crente ainda, não é cristão ainda. E aí, foi uma igreja que orou para o pastor se converter, né? E o Kuyper, louca a história, o Kuyper acaba realmente se convertendo de uma forma muito progressiva, mas ele foi retornando uma fé cristã mais fervorosa, mais... Lembrando que a gente está aí num período em que está acontecendo o que eles chamam em francês de réville, né? Révelle, acho que em francês, que é um avivamento, está acontecendo uma renovação, pietista, puritana também, com um pouco de tempero de cada coisa. E o pessoal está redescobrindo a fé. O Kuyper surge exatamente nesse cenário, e o que ele faz é basicamente retomar o papel público da fé cristã para além da igreja local, né? A igreja deveria cumprir um papel público, né? De engajamento, de serviço, de bem comum, né? Enfim, isso aí é uma história riquíssima. Eu li a biografia inteira do Kuyper, do Pratt, muito bacana de ler. Eu estou lendo o livro de educação agora, que a Lexham Press lançou, e é extraordinário, assim. O discurso político e público dele era muito afinado, ele sabia lidar com os avanços do liberalismo ocidental, etc. Mas a visão basicamente do Kuyper é a afirmação do senhorio de Jesus, que era um senhorio que transcendia a igreja local, era um senhorio que afetava todas as dimensões da vida humana, tem a frase clássica dele, né? Que não é nenhum centímetro quadrado, né? Do mundo presente, que Cristo não diga é meu. E é exatamente isso. O cristão, ao reconhecer que Cristo é senhor, ele não pode ser só senhor na vida privada e na esfera da vida pessoal, mas ele estende o senhorio sobre toda a realidade, né? Bom, duas ideias básicas propostas pelo Kuyper é que cada esfera da vida humana, né? Ela tem uma maneira própria de funcionar. Isso é um negócio muito interessante que o Kuyper desenvolve, porque ele percebe que com o avanço do cristianismo no Ocidente e, particularmente, o protestantismo, acontece uma espécie de florescimento da criação. E como é que a gente percebe esse florescimento? A gente percebe na distinção das esferas que existem na vida pública. Então, por exemplo, na Idade Média e em comunidades, que ele chama de um pouco diferenciadas, né? Você não consegue distinguir a esfera econômica, da esfera educacional, da esfera religiosa. Pensa numa tribo indígena. O pajé é tudo. Ele é de sacerdote, é juiz. Então, são sociedades de baixa complexidade. Aí ele fala, por que aconteceu com o Ocidente que você tem uma diversidade de aspectos perfeitamente distinguidos e você tem uma série de instituições representando cada uma dessas esferas, o banco, a universidade, o teatro, a escola? Ele vai dizer que houve uma penetração da graça de Deus de uma maneira muito particular pela pregação do Evangelho no Ocidente. Particularmente, a ética protestante vai viabilizar muito disso e você vai ver um diferenciamento dessas esferas. O que é curioso para o Kuyper é que cada esfera dessa tem uma regra própria de funcionamento e que, nesse sentido, para essas esferas funcionarem corretamente, você tinha que respeitar a natureza dessas esferas. Então, por exemplo, para ele é uma injustiça uma igreja, que é da esfera da fé, funcionar na lógica do mercado, por exemplo. Por quê? Porque as regras que Deus estabeleceu para o funcionamento da esfera econômica são distintas daquela da esfera eclesiástica. A mesma coisa serviria para a escola, por exemplo, a esfera educacional. A partir do momento que uma escola fica subserviente ou funciona pela lógica econômica, ela perde a sua função, perde a sua função, a sua natureza educacional. Então, para o Kuyper, isso é uma visão de justiça da realidade, era como a realidade funcionava. Porque Deus colocou as leis, claro, porque quando essas instituições vão sendo formadas, essas esferas vão sendo formadas, vão sendo formadas a partir das próprias leis que Deus colocou na estrutura da criação. Então, a partir do momento que uma instituição dessa funciona de uma forma anômala, e a gente detecta isso por quê? Porque ela começa a incorporar regras de outras esferas. Aí você fala, eu tenho alguma coisa errada. A gente percebe isso intuitivamente. Quando uma igreja, por exemplo, perde as características de igreja e vira de empresa. Ou quando, por exemplo, uma escola está muito preocupada com o mercado educacional e não com educar as pessoas propriamente dita, de forma direta. Então, essas são distorções que você vai percebendo. E para o Kuyper, então, o cristão deveria contribuir para o florescimento e para a autonomia dessas esferas. De alguma maneira, o cristão deveria se envolver com o florescimento dessas esferas dentro da sociedade. Ele não tinha uma percepção de domínio. Isso é nítido. A gente lê em qualquer obra do Kuyper. Ele lutou muito pelo pluralismo. Inclusive, ele fez parcerias com a igreja católica, fez parcerias com sinagogas judaicas, com membros do movimento judaico para criar um pluralismo cultural. Porque para ele... Só não fez com a sinagoga de Satanás. Apesar que tinha uma galera que acho que era da sinagoga de Satanás na época dele que eram judeus ligados com o iluminismo francês que queriam secularizar tudo, arrascalar, arrascalar, que era o judaísmo iluminista. Mas, enfim, basicamente, o que Kuyper está preocupado é com uma sociedade que seja realmente plural, em que as esferas são respeitadas e que o cristão teria um papel nesse sentido de construir a sua identidade junto de outras identidades dentro de uma sociedade. O que ele não admitia era aquele discurso liberal, que eu estou falando liberal no sentido político americano, progressista, de que, não, a sociedade só vai ter paz quando toda a sociedade estiver debaixo da umbrela, debaixo do guarda-chuvas, do liberalismo, do progressismo iluminista. E, tipo assim, você absorve todo mundo, seculariza todo mundo e a gente vai ter paz na sociedade. Para o Kuyper, isso era ridículo, porque seria, no final das contas, uma ditadura de uma visão de mundo. O que o Kuyper propunha era que houvesse um convívio entre as diversas visões de mundo e que os cristãos deveriam entrar na arena pública criando as suas instituições, universidades, escolas, bancos, galerias de arte. E, ao manifestar isso publicamente, ela estaria concorrendo, entre aspas, com as outras instituições e outras visões de mundo. E, na medida que ela fosse promovendo e trabalhando para formar uma mentalidade cristã pública, ela tornaria, vamos dizer assim, persuasiva a sua visão de mundo diante das outras. As pessoas migrariam ou não. O que não podia acontecer era um regime cultural hegemônico, que era mais ou menos o que o iluminismo estava querendo fazer. Mais ou menos não, era explicitamente o que o iluminismo estava querendo fazer na Holanda nessa época. E a gente vai ver isso muito nos debates dele em educação, as escolas, a disputa por uma escola pública, nacional. E aí o Kuyper fala que não, ele morre, inclusive, lutando sobre isso, ele foi primeiro-ministro da Holanda, e ele conseguiu isso depois da morte. A morte dele, ele morreu, e acho que mais ou menos uns 3, 4 anos depois foi aprovada uma lei que até hoje o sistema educacional holandês funciona assim. As escolas privadas, confeccionais, é oferecido o bolso de estudos para as famílias carentes para ter a liberdade de escolher. Não, quero que meu filho estude em uma escola muçulmana, em uma escola judaica, em uma escola calvinista, e você viabiliza isso. Porque com o sistema público que a gente tem no Brasil hoje, por exemplo, as famílias pobres não têm opção. Elas têm que botar o filho na escola pública. Só que a escola pública está sempre subserviente ao pensamento hegemônico do momento, ou pelo menos do momento cultural, porque uma coisa é na política, outra coisa é na academia que forma os professores. Isso você cria um pluralismo de possibilidades para as famílias. Quando que não seria liberdade? Você fala assim, não, a gente tem uma escola neutra que ensina tudo de maneira neutra, as diferenças são todas subtraídas dos indivíduos. Aqui é laico, é laico no sentido de secular, mas ninguém fala que é secular. Então, no final das contas, o que a Kuyper está fazendo? É libertar a igreja do secularismo, porque o secularismo faz o quê? Fala assim para o cristão, olha, na esfera pública você vai falar de coisas públicas com a mentalidade neutra, você vai falar de ciência. Na esfera privada você pode ter sua religião. Para o Kuyper isso não era suficiente. Você tinha que se posicionar publicamente enquanto cristão, fundar instituições e, claro, transformar a cultura na medida da possibilidade. Só que vão ter os usos extremos, que o Keller cita aqui, que é o exemplo do Hush Doni e do teonomismo, que se apropriou do pensamento de Kuyper para propor uma espécie de pós-milenismo, de implantação por engajamento político e tudo do reino de Deus, de uma sociedade cristã e etc. E, claro, Kuyper nem pensou nisso porque não tinha nem condição de fazer isso mais. Essa é a aplicação mais comum na prática que se vê de quem é herdeiro do Kuyper na política pública aqui nos Estados Unidos. Quando você fala de atores públicos nos Estados Unidos, gente que é agente público mesmo que faz política pública e evoca o nome do Kuyper, não está evocando Kuyper. Está evocando essas manifestações mais radicais próximas da teonomia. Exato. O Keller faz uma distinção. Ele fala da direita cristã, esse nome que ele dá, eu sempre esqueço, direita religiosa, alguma coisa assim, e bota o Ruchidone como um extremo. Ele não bota os dois no mesmo balaio, não, ele dá uma separada. Mas ele fala exatamente o que você fala, eles estão evocando o Kuyper, mas é uma certa distorção. O que acontece é que assim, existe os Estados Unidos do tempo que o Tim Keller escreveu Igreja Centrada, existe Estados Unidos pós-Trump. Muita coisa mudou nos últimos dois anos, assim, muita coisa mesmo. Inclusive, nesse aspecto que o Igor citou, educacional, hoje os Estados Unidos tem uma ministra da educação, uma secretária da educação, a gente não chama de ministro, mas hoje o... Estou ligado. A secretaria da educação dos Estados Unidos é controlada pela Betsy DeVos. A Betsy DeVos evoca a Kuyper a todo tempo, mas a gente tem que ser muito, muito, muito criterioso para entender que nem sempre quando alguém evoca uma tradição ou um autor, essa pessoa está fazendo isso porque realmente crê naquela tradição ou crê naquele autor. Talvez ela queira amealhar a simpatia de quem realmente crê, mas não que aquela pessoa realmente creia naquilo. Isso vale para tudo, não só para a secretária da educação, mas às vezes até mesmo para o teólogo de YouTube que a gente está ouvindo, que ele vai lá e fala, não, eu sou dessa posição. Esse é um critério que você tem que aplicar a mim quando eu falo. Nem sempre a pessoa que clama uma determinada herança ideológica, ela de fato é herdeira ideológica daquilo ou teológica daquilo ou dos ideais daquilo, mas ela precisa amealhar pessoas que são simpáticas àquilo. E aí no caso da Betsy DeVos especificamente, eventualmente ela de vez em quando, every now and then, tipo, de vez em quando ela vai lá e dá uma colherada de açúcar e de mel para quem gosta da teologia das esferas, do Kuyper, etc. Mas quando você vê a política pública de facto no papel o que tem sido feito, na verdade não é. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas para a gente saber que existe sempre um agente político interessado em que você tenha medo de determinadas coisas para comprar a agenda dele, para que você abrace determinadas ideias com um fervor muito radical para que você compre a agenda dele e para que você se torne dependente daquele agente público. Aquele agente público pode ser um político, aquele agente público pode ser um pastor, aquele agente público pode ser um diretor de escola, qualquer agente público que seja. Mas esses herdeiros do Kuyper são um belíssimo exemplo de como isso acontece no diálogo entre cultura e sociedade quando você desce para o chão de fábrica, quando você desce para o que acontece de fato. Então você vai pegar por exemplo essas questões instituições de ensino privado. Você fala pô, vamos financiar instituições de ensino privado confeccionais. O princípio é fantástico, o princípio é muito bom, é um princípio com o qual eu concordo. Agora, vamos pegar a política pública e ler como que esse financiamento tem sido feito, para quem que está indo? Está atendendo critérios objetivos ou está atendendo critério de financiar os amigos do rei? Recentemente teve um processo judicial que a Betsy DeVos perdeu porque claramente era um benefício aos amigos do rei. Você está entendendo? Então a gente tem que ter esse critério, a gente tem que ser nesse sentido, seja você de esquerda ou de direita, nesse sentido a gente tem que ser um pouco conservador no sentido de ser cético em relação aos agentes públicos que tem muito interesse em amealhar o nosso poder de decisão, de mobilização, etc. exato. É isso aí. Joia, muito bom. Gente, dentro dessa fala de vocês aí a gente meio que mata o tópico problemas do modelo transformacionista ou alguma coisa que vocês gostariam de ressaltar aqui? Eu acho que esse ponto que o Vitor levantou é um exemplo disso. Inclusive ele cita aí, não sei se vocês viram na página 236, uma crítica do James Smith ao conceito de cosmovisão. Que a gente já abordou aqui em outro episódio. Já falamos disso aqui, é o que a gente falou sobre alguns temas aí para trás. Então acho que isso aí está bem trabalhado. E como a gente sempre diz, galera, a gente tem um papo em cima do capítulo aqui, é sempre bom você ler o capítulo, é uma obra que você que ama a igreja e a missão da igreja tem que ter. Acompanhe a gente nas redes sociais porque, olha, já teve igreja centrada por R$29,90, tá? Em promoção na Amazon e se você ainda tem o Amazon Prime e o frete é grátis, meu irmão, igreja centrada por R$29,90 é quase de graça, tá? Então aproveite, siga a gente aí no arroba Bibotalque, Instagram, Twitter. Vamos lá, gente, modelo da relevância. E aí? O modelo da relevância não tem essa perspectiva de transformar, né? Que alguns criticam até como sendo mais coercitiva da visão transformacionista. Pra deixar claro, né? O coercitivo é justamente dessas abordagens das quais a gente falou aqui, né? Não esse respeito pluralista do que a gente estava falando, né? Mas o modelo da relevância é o contrário, né? Ele tenta agir por dentro mesmo da cultura ali ou identificar ali mesmo dentro da cultura, né? Ele está muito mais próximo dos dois, dos segundo e terceiro pontos do Nibur que a gente falou, né? O Cristo da cultura e o Cristo acima da cultura, né? Então, com esses aspectos positivos e a relevância cultural da visão... A relevância cultural mesmo da igreja ali não nesse pensamento transformacionista que a gente viu antes de oposição e de conflito vamos dizer assim, né? Pra gerar uma síntese transformacionista mas nessa caminhada junto. Mas ele fala aqui Os seguidores desse modelo acreditam que Deus trabalha redimindo os movimentos culturais que não têm explicitamente nenhuma relação com o cristianismo. Para esse modelo Cristo trabalha em todos os movimentos da filosofia pela acerção da unidade da ordem mundial em movimentos éticos pela abnegação e pelo cuidado com o bem comum e em questões políticas pela justiça. Então... É o Cristo da cultura, né? Parece o Cristo da cultura do Nebola. É próximo do Cristo da cultura ou do Cristo acima da cultura também. Ele tá com esses duas essas duas proximidades aí. Legal. Lembrando que os modelos, né, gente? Eles são, tipo, tem o modelo mas tem os subtópicos dentro dos modelos e tal. A nossa ideia é dar um ampassam pra você. A gente poderia colocar como exemplo no Brasil aí, Cacau, não sei se o que você acha. Você deve provavelmente citar aí a teologia da libertação. Acho que alguns espectros da teologia da missão integral. Alguns espectros. Não todo, né? Não sei. O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ele coloca como exemplo aqui a teologia liberal, a teologia da libertação também, né? Mas é com certeza... Cara, o Igreja Emergente, né? Movimento da Igreja Emergente. Eu acho que encaixa muito aí. Movimento da Igreja Emergente, exatamente. Também tá aqui, né? Eu acho que Igreja Emergente mais até do que algumas das expressões da TMI, viu? É. É que na verdade ele faz uma coisa muito interessante aqui que ele identifica dentro de um espectro bem amplo os que participam da relevância. Ele vai falar dos pastores de mega igreja que vão se utilizar de conceitos psicológicos e empresariais e tal pra crescer. Depois ele vai caminhar um pouquinho, indo um pouco mais pro centro nesse espectro pra falar de uma segunda fase de mega igreja que seria lá o Rick Warren e o Bill Hybels, né? Que já tem um zelo doutrinário mais intenso do que essa primeira fase, mas que continuam usando... O princípio das unidades homogêneas. Isso, exatamente. E aí depois ele caminha pra igreja emergente que também é uma questão de dar uma resposta pra cultura e... Dar uma resposta não, mas ressoar essa cultura de certa forma, né? E não necessariamente partir do evangelho ou partir da revelação mesmo, né? E por último ele vai botar esse evangelho mais social especialmente da teologia da libertação, né? Então, essas quatro coisas estão incluídas dentro desse modelo de relevância aí que é você fazer essa mescla aí, né? Que Deus tá agindo em tudo ao mesmo tempo e a gente tem que pegar esse barco junto com Deus aí e identificar e caminhar junto aí nessa relevância aí da sociedade. E de novo, puxando o exemplo pra realidade, você certamente tem na cabeça uma ou outra mega igreja que é ao mesmo tempo social gospel, ela é mega igreja, ela tem essa preocupação social, certo? E além dessas duas coisas, ela ainda tem uma pegada, vamos dizer assim, quase que emergente. Às vezes você tem tudo isso misturado no mesmo balaio. A igreja que eu congrego, que é uma igreja pequenininha, presbiteriana, a gente aluga o salão de uma mega igreja que é universalista e que tem uma bandeira enorme escrito Love Wings, você anda pela avenida, você vê de longe assim, é uma bandeira enorme escrito Love Wings, você já sabe que você tá chegando na Sanctuary Church. E ela é uma mega igreja e ela tem um trabalho social absurdo, né? Mas ela é uma espécie de amálgama de todos esses elementos aí, tudo junto ao mesmo tempo. Nossa! Tem uma coisa mais recente também, principalmente no Brasil, provavelmente nos Estados Unidos isso é mais antigo, mas essa questão mesmo que a gente brinca até de falar da teologia cult, das igrejas cult e tal, elas são isso também, elas se apropriam dessa técnica, dessa linguagem, dessa expressão cultural e identificam nisso aí uma vontade divina de prosperidade, vontade divina de crescimento, desenvolvimento de potencialidade, sei lá, envolvem a fé com isso. Ou então, eu recebi outro dia um vídeo de um cara falando sobre sucesso financeiro a partir da Bíblia. Isso, não é mais prosperidade, não pode, a palavra ficou feia. Agora é sucesso financeiro ou então desenvolvimento pessoal. É, e no caso, cara, era muito interessante assim como o ciência da religião, vamos dizer, assistir o vídeo, como teologia era uma tristeza, mas como o ciência da religião era uma coisa interessante, porque ele várias vezes insistia em como era importante buscar na Bíblia princípios para enriquecer, ao mesmo tempo que ele dizia que junto com a Bíblia identificar certos insumos, vamos dizer assim, não é essa palavra que ele usa, mas eu não me lembro, insumos na área de administração, na área da psicologia, nessas outras áreas. Então é bem isso mesmo, sabe, dessa relevância, dessa coisa toda assim misturada e tal, que também faz parte desse Cristo da cultura também que o Nibor fala. Cacau, você quer o melhor exemplo disso que você está falando? É um livro que eu não vou falar nem o nome, nem a editora, mas depois, se vocês acharem, tudo bem, mas é um livro desses 10 princípios de Jesus para enriquecer, ou 7 princípios bíblicos para se tornar mais rico, cujo prefácio era de Ike Batista. Quer exemplo melhor? Mas realmente, Vitor, todo mundo pode botar o nome Batista mesmo, né? Até o Ike. Cara, em outras palavras, o que a gente está dizendo aqui no final das contas é que esse modelo da relevância, ele tem uma preocupação em tornar a fé cristã ou cristianismo, eu não sei se eu posso dizer o evangelho, porque isso pode ficar ambíguo, né? Vamos dizer assim, palatável culturalmente. Então, se a cultura, tem uma dimensão da cultura que tem interesse no sucesso financeiro, no bem-estar pessoal, etc., o evangelho e a Bíblia e o cristianismo têm o que dizer sobre isso e tal, tem uma demanda pós-moderna por inclusão, políticas identitárias e etc., e a gente não quer vender uma imagem pública de um cristianismo ofensivo, etc., vamos fazer uma adaptação, vamos contextualizar aqui. Então, parece que a gente está lidando aqui realmente com, vamos dizer, você pensa assim num gráfico, né? De um lado, você tem um movimento que tem uma preocupação de tornar o cristianismo público, etc., é claro, apresentando o cristianismo uma forma cristã de lidar com os desafios culturais, etc., e sem abrir mão, obviamente, desse núcleo ortodoxo, do outro lado, você tem uma galera que fala assim, não, a gente tem que se adaptar mesmo, porque o cristianismo pode ficar obsoleto, não pode se perder na história, etc., e apresentar uma solução. Claro que isso em vários níveis, porque vamos dizer assim que, de alguma maneira, a gente, quando faz igreja, a gente acaba negociando liturgia, a gente negocia linguagem, negocia estilos musicais, né? Pra tornar aquilo culturalmente mais palatável, de fato. A gente já falou sobre contextualização aqui, né? Que, como é tendo essa linha entre, cara, porque eu acho que a gente tem que reconhecer que o modelo de relevância tem uma preocupação autêntica, eu acho que tem uma preocupação autêntica. Tem, tem, exatamente. A gente precisa reconhecer isso, né, Cacau? Que essa preocupação é autêntica, tem uma preocupação com contextualização. A questão é, de que modo fazer isso? Que é a questão, né? Aqui, eu acho que a página 240, o item 4, acho que ele resume bem isso que você falou, Igor. O movimento da relevância busca se engajar com a cultura, reinventando o ministério da igreja, para que seja mais pertinente às necessidades e sensibilidades das pessoas na cultura, e mais comprometido com o serviço a toda a comunidade humana e o bem dela. É, isso aí. Assim, a gente não pode negar que tem igrejas que recuperaram o senso de ministério, de ação e até de evangelização, bebendo de fontes como o Rick Warren, o Bill Hybels mesmo, né? Apesar das falhas que também esses modelos apresentam, porque todo modelo apresenta falhas, mas que houve uma renovação de, para usar a palavra correta, uma renovação de propósitos, né? Nessas igrejas e até uma centralidade mesmo, né? No ensino cristão e tal. A gente tem desses exemplos, né? Mas a gente tem que também ficar atento aos extremos e aos erros disso, né? Porque como o próprio Keller fala, todos os modelos estão certos e errados também, né? Exato. Cara, tem um ponto aqui, para a gente ir para o próximo para o modelo contracultural, só que eu queria levantar aqui, porque tem um livro, cara, do McGrath, que é muito legal, que é o Paixão pela Verdade, e o Keller basicamente fala a mesma coisa que o McGrath fala aqui na página 242, no item 1, que ele fala assim, ao se adaptar tanto e tão prontamente à cultura, ele está falando dos riscos, né? No caso, é o risco desse modelo. Tão prontamente à cultura, essas igrejas são imediatamente vistas como ultrapassadas sempre que a cultura transforma. Cara, o McGrath fala a mesma coisa, ele fala assim, que na medida que o zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo, paradigma cultural predominante numa cultura muda, aquela igreja que aderiu àquele modelo, ela fica obsoleta, ela se dissolve. Isso é terrível. Isso é terrível, e acontece muito, cara. Historicamente, a gente percebe que isso é um fenômeno mesmo. E aí, até o Alistair McGrath ironiza assim, cara, então, no final das contas, a igreja que está sobrevivendo à história, com todas as críticas que são feitas a essa igreja e tudo, ela tem lá seus problemas, é aquela igreja que conseguiu manter minimamente um compromisso com a ortodoxia cristã e etc., com a escritura, etc. Claro, que tem aí a questão, porque ela também acaba se desaparecendo, né, por envelhecimento, quando ela fica somente protegendo a doutrina e não contextualiza, ela também acaba defiando por isso, mas é porque o pessoal acha assim, não, essa igreja vai durar, essa igreja vai ter relevância pública que vai ter longevidade se ela se abrir inteiramente para a cultura e a grande verdade é que a cultura muda e aquela igreja acaba sendo absorvida pela cultura, desaparece, ela morre, simplesmente deixa de existir, né, e acaba que às vezes ela tem que ficar se reinventando. se reinventar é impossível. Peter Drucker deixa uma grande lição para a gente do mundo da administração, cultura come estratégia no café da manhã. O que ele quer dizer com isso? Você martela, martela, martela para criar uma cultura organizacional, aí você criou aquela cultura organizacional, vai mudá-la depois, você pode fazer a estratégia que você quiser, que para mudar, putz, então essas igrejas, elas tentam se adaptar à cultura e para que isso funcione, cara, é praticamente um mantra, você martela, martela, martela determinados princípios e valores até aquela... Exato. E aí, até aquilo ficar arraigado na cabeça dos membros, uma vez que está arraigado na cabeça dos membros, a cultura vai lá e muda, aí você fala, não, agora eu vou mudar, você não consegue. Exatamente. A cultura come a sua estratégia no café da manhã com sucrilhos e açúcar. Nossa. Eu acho que nessa questão das transformações culturais e eclesiásticas, a gente está sempre numa tensão entre a dinâmica e a estrutura, né? Eu estou falando do Peter Drucker, ele já vem com infraestrutura e superestrutura. Não, 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 não. Eu estou zoando, eu estou zoando. Não, dinâmica e estrutura. Eu estou zoando, eu estou zoando. Não tem Marx aqui, não. Mas a... Tem Marx, sim. Tem o Cacau Marx. É. Em alguns momentos, as transformações tão rápidas, que envelhecem tudo tão rápido, elas acabam levantando essa necessidade de coisas mais perenes, né? Eu acho que no Brasil, e algo já identificado por uma pesquisa do... Que eu já até mencionei aqui também no BT Cast Plus, lá do Instituto Barna, lá nos Estados Unidos, há uma geração de pessoas que busca igrejas mais tradicionais e litúrgicas em resposta a como rapidamente os movimentos evangélicos mais moderninhos envelhecem, né? Mas em outros momentos, essas estruturas mais pesadas parecem não conversar com uma cultura mais, né? Em algum momento, ela foi um refúgio de uma realidade em transformação, de gente que está sendo levada numa corrente muito pesada de mudanças e se apega a algo mais perene. Em outros momentos, essa estrutura mais fechada, litúrgica, né? Que se observa, ela pede também uma transformação e você vê, por exemplo, igrejas que são muito... E aí, analisando o fenômeno religioso todo, né? E não só a questão teológica e evangélica, mas você vê que toda a denominação passa pelo seu Vaticano II, né? Passa pelos seus momentos de renovação também, né? Então, a gente sempre está nessa coisa, né? Sempre está nessa tensão aí entre a dinâmica e a estrutura, né? Eu acho. Gente, vamos lá. Modelo contracultural. O terceiro dos quatro modelos é o que chamo de contracultural. Escolhi esse nome porque todos os seus seguidores enfatizam a igreja como uma sociedade contrastante com o mundo. Embora outros modelos de engajamento cultural valorizem o conceito do reino de Deus, esse modelo é enfático ao ressaltar que o reino se manifesta primeiramente como uma comunidade eclesiástica em oposição ao reino deste mundo. Olha aí. Ele diz ali na página 244, no último parágrafo, que o James Hunter observou que de todos os modelos atuais que relacionam o cristianismo à cultura, o contracultural tem mais poder de fogo intelectual por trás dele. Aí ele vai mencionar Stanley Huervas, William Willimon, esse eu não conheço, Richard Hayes, até o Milbank lá da ortodoxia radical. O Will Willimon é um dos cabeções da igreja metodista aqui nos Estados Unidos. E ainda faltou aí o Dreher, porque o Dreher não tinha explodido nessa época que o livro foi publicado, o Opção Beneditina. Eu nem conheço esse. Não, que isso, cara. Ele mencionou aqui agora há pouco. E aí, gente, para a gente resumir, esse aqui eu acho que é o modelo mais curtinho, né? Qual é a postura dessa galera aqui? Tipo, não tem diálogo algum, é só um diálogo para contrapor? Como é que é? Tipo, o Nathan Day, como é que é o nome Nathan David Wilson, é isso? Nathan Wilson, é. É, o cara do A Xícara Maluca lá, Notas de Uma Xícara Maluca, Morrer de Tanto Viver. Ele fez um desenho para a Netflix agora. Está errado, então. Está errado. Eu assisti esse desenho legalzinho, cara. O bom, a minha filha ama. Oi, ninja. Oi, ninja. Com o filhinho do meu primo, assisti com ele, ele disse, você é marro, cara. Puxando a brasa um pouco para a sardinha dos estudos bíblicos, existe uma considerável hipótese, também com bastante estofo, de que a maneira como o Tanakh, a Bíblia hebraica, é redigida e compilada, é, em si mesmo, um esforço contracultural, em oposição a alguns dos principais valores da Antiguidade Oriental. Então, assim, dizer que contracultura tem um estofo intelectual na filosofia moderna é uma coisa importante, mas também é importante dizer que quando a gente pensa, pelo menos, pelo menos em Bíblia hebraica, a gente tem contranarrativas acontecendo com bastante frequência também, o que eu acho que dá também um pouquinho de estofo para a gente pensar no seguinte, existe um engajamento com a cultura. Quando você fala em contracultura, o engajamento está lá, só que é um engajamento agudo, criticamente agudo. Então, tem limitações, como todos os modelos, mas, quando a gente pensa no jeito que a Bíblia se desenvolve, eu, pelo menos, vejo uma sinergia, assim, que não é de se jogar fora. É, esse modelo contracultural, ele vai dizer que toda essa expressão que a gente possa identificar como positiva na cultura, ela é, até certo ponto, ilusória, assim, né, porque a realidade mesmo é o reino de Deus vindo com poder e vencendo todas essas coisas. Isso é bem Ana Batista, isso é bem Ana Batista, é reforma radical. Só que não é, 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 sim, mas ele não é tão, a ruptura, né, eu não sei, lendo essa parte aqui, eu acho que ela tem, ela acaba tendo muito uma, uma influência, assim, mesmo da, da neortodoxia, sabe, porque, primeiro pensar mesmo o Barth, né, o Barth tem um, tem um artigo dele que, acho que se chama Justiça de Deus, se eu não me engano, que ele vai falar que todas as tentativas humanas de fazerem a justiça acontecer, a partir das estruturas humanas, né, seja o governo, seja a religião, seja a moral, elas todas são torres de Babel, e que a única justiça real mesmo é a justiça divina, né, então todas elas são, de certo ponto, idolátricas, elas são falsas, né, e elas vão, vão sucumbir, né, ao reino de Deus. E aí depois a gente pensa o próprio Moltmann, né, a ideia do reino de Deus mesmo se instaurando nesse horizonte, e invadindo, né, o mundo caído, né, então acho que talvez ele tenha esse estofo intelectual, porque tem uma tradição acadêmica recente, teoricamente recente, né, do século passado, por trás, né, pesando isso, né, então não tem esperança nenhuma da redenção da cultura em si, né, apesar de poder identificar na cultura alguma manifestação positiva, alguma beleza, mas é, a manifestação do reino de Deus é contrário, é hostil a esse mundo, né, ou o mundo é hostil a manifestação de Deus, na verdade, né. Mas olha só, eu li aqui, e mano, eu concordo com o que eu li aqui, olha só, eu vou tentar resumir, ele dá uma cutucada nos dois extremos políticos, daí ele diz o seguinte, acreditam, a galera dessa posição, que a politização, nas duas pontas do espectro político, afastou boa parte das massas e enfraqueceu o testemunho da igreja. De acordo, pro caso americano, isso é real, isso é demonstrável. Os que adotam esse modelo também criticam as mega igrejas evangélicas, porque elas tentam ser relevantes e procuram satisfazer as necessidades do povo. Afirmam que isso apenas transforma a igreja em um shopping de consumo que reflete o espírito reinante do mundo e do mercado capitalista absorvido em si mesmo. Cara, interessante, hein? Quando você lê Stanley Horowitz, você vê essa crítica ao consumismo como marca fundamental da cultura norte-americana, é muito presente, né, então você viaja pelos Estados Unidos, você vê um shoppenzinho, outro shoppenzinho, que eles chamam de shopping center, na verdade é uma parada meio plana, assim, não é o shopping como a gente tem nas capitais do Brasil, ou nas grandes cidades do Brasil, mas é uma parada meio plana, assim, com um monte de lojinha. E aí é um monte desses centrozinhos com um monte de lojinha, um seguido do outro, um seguido do outro, um seguido do outro. Tudo que você vê é um monte de lojinha. Você viaja pelos Estados Unidos, você vê poucos monumentos, poucas manifestações culturais artísticas, mas você vê uma lojinha atrás do outro. O que que quebra essas lojinhas uma atrás da outra? Um grande templo religioso. E aí o que que acontece? Pega na cabeça do Stanley Horwitz, a mentalidade da lojinha invade a cultura das igrejas que não são suficientemente contraculturais. Então quando você vai até o culto, vocês sabem do que a gente está falando aqui. Quando você vai até o culto, o que que o pregador ou o pastor ou a liderança estão se importando? em fornecer um produto que seja aprazível para consumo. A liturgia já não é mais uma ordem de adoração, mas ela é um produto aprazível para o consumo da pessoa que entrou na lojinha, você está entendendo? Então os contraculturalistas eles têm essa virtude, mas eles têm o defeito de não perceber que mesmo que você não queira, você sempre vai ter algo da cultura no teu jeito de fazer as coisas, a começar pela língua. Então o dia que você conseguir fazer um culto sem língua, aí beleza, aí eu falo que você é um contraculturalista mesmo. Boa, boa. Mas se você está fazendo isso na língua portuguesa, pronto, já está na cultura, está imerso. Acho que biblicamente a gente enxerga essas coisas, esses movimentos acontecendo dentro do texto bíblico mesmo. Você vê, por exemplo, o livro de Atos ele parece bastante contracultural, começa em Jerusalém, termina em Roma, é ao contrário, o poder não vem de Roma, vem de Jerusalém para Roma, faz o caminho inverso, parece ser bem contracultural mesmo, vem do Espírito, tudo é o Espírito, nada são os poderes mundanos, mas você também tem um Cristo que se faz carne, você também tem um Deus que se revela na língua das pessoas, então ninguém pode ser extremamente contracultural ao ponto de abrir mão de todo tipo de cultura. O Paulo que cita os filósofos e por aí vai, né? É, é, no próprio livro de Atos, exatamente, no próprio livro de Atos. Acho que você tem razão nessa sua crítica aí, Victor, é por aí. Eu acho também que eu e o Bibo acabamos tendo uma simpatia por esse ponto pelo mesmo motivo, pelo espírito da nossa época, né? Em que o Evangelho está atrelado a muitas coisas e a gente parece que quer também dar uma arrancada disso aí. Ô, Victor, você citou aí o Stanley Hauerwas, né? Tem um livro dele, cara, que é aquele Resident Aliens, né? Exatamente. É um anticão dele de 80 e pouco, eu acho. Cara, esse livro dele é interessantíssimo porque ele tem uma postura bem próxima, assim, de um anabatismo que é bem assim, é bem assim, realmente, a visão de que a igreja é uma espécie de posto avançado do reino de Deus, né? Ó, gostei, É, é bem, cara, você sabe que ele tem, ele influenciou muito o Jamie Smith, né? O Jamie Smith usa muito essa expressão por causa dele. A gente tem a participação especial de uma menininha aqui, tá? Que coisa, que voz mais linda, cara. Ela é fofa. Como é o nome dela mesmo? É a Tereza. Tereza. Mas aí, cara, o que acontece? Porque minha esposa saiu, eu tô aqui com ela. Aí ela acordou. O Stanley trabalha muito essa noção da igreja como um posto avançado do reino, né? Apesar dele ter uma postura contracultural, eu confesso pra você que eu valorizo muito essa noção e eu percebi uma evolução no pensamento do Smith no Aoi Tekin. Eu acho que essa noção da igreja como um posto avançado faz com que a gente tenha, claro, o nível de antítese mesmo, de sermos contraculturais, sabe? Eu acho que isso tem que ter essa noção também. E a igreja tem que ser uma cultura alternativa no mundo. A igreja tem que ser uma espécie de... um lugar onde as pessoas encontram um ritmo diferente de vida, uma percepção da realidade distinta, uma cultura de generosidade, onde os encontros acontecem numa cultura tão atomizada como a nossa cultura capitalista, ocidental, etc., que oferece, inclusive, uma contra-escatologia, porque existem escatologias seculares, escatologias de salvação social, salvação revolucionária. Então eu acho que nesse sentido, cara, tem alguma coisa aqui muito legal mesmo, que eu acho que a gente precisa até aprender nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Da tentação triunfalista de um lado, uma resposta revolucionária do outro, tem uma janela aí bacana pra gente pensar também, não dá pra desprezar não. Fechou o modelo dos dois reinos, vamos fechar. É, e aí? Mata aí Igor, ou Vitor, ou Cacau, vai lá, matem aí o modelo dos... Eu acho que o modelo dos dois reinos, a gente já falou bastante dele na introdução, né? É. Ah, ele mantém, o Keller mantém então, basicamente, né? É, basicamente ele repete e vai fazer só a crítica, né? Porque aquela crítica que eu falei antes, que o risco que existe com o modelo dos dois reinos é de uma presença cristã pública secularizada. Ela pode reforçar, inclusive, a narrativa secular de que a fé cristã e o cristão ou qualquer outra religião é uma opção meramente de foro pessoal e que na esfera pública você tem que adotar o que está lá na esfera pública. O problema é que o que está lá na esfera pública roga para si uma neutralidade que não existe, né? Então, essa aqui é a crítica. Não existe essa neutralidade na esfera pública. Existem agendas, existem credos, existem percepções, soteriologias, né? Percepções da realidade que são muito particulares. E a gente não pode simplesmente achar que esse é um modo comum e neutro de viver vida cultural. Não é. A gente sabe que essa neutralidade é um mito, né? Então, basicamente, eu acho que esse é o ponto fraco da teologia dos dois reinos, apesar de que ela tenta, por exemplo, não colocar sobre o cristão o fardo de ter que elaborar um modo cristão de viver a vida comum. Mas eu acho que isso é uma armadilha no final das contas, né? Eu acho que essa indiferença ela acaba secularizando. Ela acaba secularizando de fato. E o Keller fala um pouco sobre isso aí também mais para o final, né? Quando ele percebe, por exemplo, aqui... Deixa eu ver... Aqui, ele chama de quietismo social, que é essa indiferença diante das questões públicas, né? E o ponto 3, ele fala na página 254 aqui. O modelo de dois reinos implica ou ensina que é possível o ser humano ser conduzido por bases religiosas neutras, né? Então, vai bem nessa direção aí. Eu acho que é isso. Alguém quiser complementar? Gente, já que ninguém quer complementar, eu diria assim, como é que nós amarramos isso aqui tudo até o Keller faz isso aqui no final do capítulo? Dá para a gente dizer que, né? Eu pensando aqui dando meus dois centavos. No fundo, a gente não adere a nenhum modelo, mas a gente reconhece os valores, né? Dos modelos e a partir daquilo que a gente reconhece de bom, a gente também percebe a crítica e a falha desses modelos e a gente meio que vai fazendo uma... A gente vai navegando entre os modelos enquanto vamos sendo igreja. Vocês encaram dessa maneira? Ou, por exemplo, na igreja de vocês, vocês abraçaram o modelo e têm seguido esse modelo e tal? Como é que vocês têm encarado isso? Cara, tem um gráficozinho aí da página 275, cara, que eu acho que a gente não pode fazer um spoiler, né? É, do próximo capítulo. É, próximo capítulo. 275? É, cara, esse gráfico aí é uma benção. Eita, olha aqui, modelo dos dois reinos, modelo da relevância. Ele propõe o centro, porque a igreja é centrada, então ele propõe o centro ali. Eita, Kellerzera. Então quer dizer que isso aí vai ficar para o capítulo porque todos os modelos estão certos e errados. Olha aí, então, gente, esquece a minha colocação, fiquemos todos aí embaralhados dos modelos. Beleza? Então é isso. Mas tá aqui, Kellerzera vai resolver as pontas no capítulo 17. Vitor, você já está convidado para gravar novamente com a gente, beleza? Se tu estivesse aqui agora para me falar, seria tão legal. Acho que o Vitor saiu fora. Se cansou. Me cansei. Ele está no mudo. Eu estava no mudo, eu falei, eu respondi, mas eu falei no mudo. Puxa, está gravando agora pela primeira vez podcast, eu sei. É, pois é. O pior é que o que eu falei no mudo era justamente o contrário. Eu sempre gravo com vocês, o que você está me convidando de novo? Quem é o novato aqui nesse ministério? É o Igor, não sou eu. Ah, isso é verdade. Não venha não, não venha com essa. É só o plus que eu estou dando as caras, assim, estou dando o ar da graça pela primeira vez. Mas no Bibotal que eu estou aqui faz tempo, pode parar com esse negócio. É verdade, é verdade. Pô, Igor, mas tu já está um tempinho com a gente aí, né, cara? Está uma caminhada já aí, né? Cara, eu nem sei. Eu tenho que fazer um cálculo aí para lembrar. É, mas está bem menos que o Vitor, obviamente, enquanto integrante, mas eu acho que o plus, cara, o plus é o seguinte, tu está desde o primeiro. É. E faltou um ou dois só. Então a gente está falando aí de 15 meses por baixo, né? 15, uns 13, 13, 12 meses, um ano frouxo aí já. Sei lá. Loucura. Gente, é isso. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja de vocês e a gente espera, né, estar ajudando vocês aí. Prazer enorme. Cacau, obrigado. Vitor, prazer enorme, cara, gravar contigo. Foi muito bom. O prazer é meu, Igor. Fazia tempo que eu estava querendo trocar ideia com você também. Jói demais. Beijão, galera. Cacau, seu tchau. Valeu, gente. Um abraço. Abraço, povo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Thuler, Bibotalque Produções.